Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube Bom, vou começar o vídeo com um troço nada a ver Mas é só um aviso pra galera, pra geral Uma galera fala do áudio, né? Que as vezes tem um chiado, tem um barulho e tal Galera, é o seguinte, isso daí é o cooler do meu computador aqui atrás Ele faz barulho pra caralho Eu deixo ele ligado, eu não gravo o computador desligado Às vezes até esqueço de desligar e tal Então, sinto muito, cara Mas acho que vocês estão me ouvindo muito bem Porque eu não costumo falar muito baixo E acredito eu que falo de forma muito clara e objetiva Mas vamos ao assunto de hoje Hoje eu gostaria de falar da carência atual do ser humano Essa carência por uma causa Essa necessidade de assumir uma posição até inflexível Muitas vezes diante de um determinado assunto De um determinado tema Num ambiente que tá cada vez mais superficial Que a internet e as suas redes sociais do modo geral Nas timelines do Twitter, do Facebook Ou de qualquer outra rede social que eu seja O que eu mais tenho visto ultimamente Uma das coisas que costuma ser muito corriqueira até É um exército de salvadores da pátria Da moral, dos bons costumes E não, gente, eu não tô falando necessariamente Do politicamente correto Eu estou falando dessa gente que se considera muito inteligente Muito culta, muito esperta Lutando por grandes causas de suma importância Para o ser humano moderno É aquela galera que precisa se abraçar a uma causa Que precisa se abraçar a várias causas Até na maioria das vezes Às vezes eu vejo a mesma pessoa Compartilhando na timeline do Facebook Ou então no Twitter Montes de links de ativismo político, social Que quer que seja, do gênero Às vezes você vê a mesma pessoa Postando coisas até contraditórias Tipo, sei lá, o cara vai lá e posta um link Dizendo, não, porque vamos na marcha das vadias E aí você pega e acaba vendo a mesma pessoa Compartilhando, às vezes, um link, assim De um site voltado para o masculinismo, por exemplo Onde tem um monte de mensagem parcial Dizendo, não, porque nós temos que apoiar a causa Então acaba sendo uma coisa engraçada Parece que o pessoal meio que se nutre de causas, né O cara precisa de causas para lutar Mas todos eles estão inertes diante do computador Na maioria das vezes A maioria dessas pessoas está defendendo causas Com um teclado nas mãos, uma xícara de café do lado E um motor de busca aberto ali na aba lateral Do seu navegador de internet Por exemplo, se aparecer algum viral por aí Dizendo que se você peidar em lugares fechados Você pode explodir e morrer Em poucos dias nós teremos um novo grupo virtual Discutindo sobre o perigo que é peidar em lugares fechados E um outro grupo contrário Dizendo que não Defendendo a liberdade de peidar onde você quiser Independente do horário Onde quer que você esteja Mas assim, na boa Me responde uma coisa Quantas dessas pessoas Seja pró ou contra Este fato Realmente foram procurar saber Sobre a veracidade do fato Sobre A história do peido De forma mais aprofundada, né Quantos foram procurar saber O que de fato é verdade O que de fato é mentira Nessa história do peido Que faz as pessoas explodirem e morrerem Claro, isso tudo só para citar um exemplo Mas Lemingues andando em direção a um abismo Só porque alguém resolveu começar a caminhar Lá na frente da fila Sem falar que, na maioria das vezes Esse idealismo virtual Que a gente vê com muita frequência Seria cômico se não fosse triste Tem muita gente apontando os problemas o tempo todo Mas muito poucos Talvez apresentando possíveis soluções Possíveis ideias Ou até mesmo criando soluções Para esses problemas Que são discutidos na web Ou fora dela Tem gente demais querendo mudar o mundo Mas às vezes eu penso que estão fazendo tudo Por um jeito muito errado Porque numa boa, assim Pelo número de revolucionários Que surgem na internet por minuto Ou por segundo Tipo, já era para as coisas estarem bem melhores Indo muito bem, obrigado Mas não estão Eu não estou afirmando Que um de vocês aí do outro lado Não pode ser, de repente O próximo grande revolucionário O próximo grande nome Que vai ficar marcado na história Por alguma coisa muito relevante Que ele fez de boa Ou de ruim Nunca se sabe Mas me diga sinceramente Enquanto você se preocupa Com questões relacionadas A situações do outro lado do mundo Da puta que pariu Da onde quer que seja O que você faz localmente Para mudar alguma coisa Ao seu favor Ou a favor daquilo que você acredita A tal globalização Termo mais velho e rançoso Trouxe uma comunicação muito mais rápida Encurtou distâncias E todo esse papo Que você já deve ter ouvido em algum jornal Em algum momento da sua vida Porém ao mesmo tempo Trouxe coisa demais Para que as pessoas pensem de uma vez só E eu acho que esse excesso de informação Com o tempo Acabou se tornando muito superficial Fez com que as pessoas Se tornassem mais superficiais Você já não procura mais Ler a respeito de uma coisa Que está te interessando E buscar profundamente Buscar fóruns de discussão Buscar baixar livros a respeito disso Não, você acaba indo Num artigo da Wikipedia E pronto, aquilo é o suficiente Para você se tornar um PHD no assunto E aí no final das contas Eu acabo vendo tanta gente Preocupada com a morte Das baleias do outro lado do mundo Mas ignorando sumariamente O, sei lá O cachorro de rua Que passa na porta da tua casa Todo dia Morrendo de cedo Pro qual você nunca deu Um pote de água Não, não, peraí Esquece Acho que essa comparação Foi meio fail, né É que está na moda agora Ser ativista do direito Dos animais domésticos e tal Então Acho que acaba não funcionando Muito bem nesse contexto, né Mesmo que você não saiba Nada sobre o assunto É muito legal contar Para todo mundo na internet Que você ajuda animaizinhos Bom, mas sempre existe A possibilidade De você tirar uma foto sua Dando água Para um bichinho Todo fudido na rua E postar no teu Instagram Ou no Facebook Enfim Provavelmente você vai me dizer Que nada te impede De abraçar qualquer causa Que seja Não importa de onde ela seja Se é do outro lado do mundo Ou não E você está certo nisso Mas é apenas isso? É apenas você se inscrever No Greenpeace E pagar uma mensalidade E mandar uma grana Para eles todo mês? É compartilhar mais um link De petição online Que na maioria das vezes Acaba não dando em nada E sim, galera Acaba não dando em nada mesmo Sabe? Não adianta você vir com aquele papo De Ai, mas uma galera Se manifestou no Facebook Na internet No Twitter Não sei aonde E fez toda a diferença Gente, vamos acordar para a vida Sabe? Algumas dessas coisas Fazem diferença E sim, fazem diferença Porque elas aparecem na mídia Porque as pessoas Prestam atenção naquilo Porque houve uma comoção Muito grande Ok Mas assim, vocês acham Vocês acham que todo e qualquer Compartilhamento que vocês fizerem Na internet vai ter o mesmo apelo Vai ter a mesma movimentação De pessoas em torno? Pô, presta atenção, né? Como eu falei Independente de qualquer coisa Você estará ajudando de alguma forma No mínimo divulgando Ok? Mas e o lugar onde você está As pessoas à tua volta E o mundo à sua volta Bem aí do teu lado E aquilo que está próximo de você Seja de forma local De forma física Ou até mesmo de forma virtual Mas o círculo de pessoas Que estão mais próximas de você Como é que fica? Então pegue as ferramentas Que você tem E faça a diferença Não sem saber Para onde foi essa ajuda Que você está tentando dar De forma tão sincera E tão abnegada Mas vendo os resultados da mesma Sabendo os resultados da mesma Eu não estou querendo dizer Que você tem que ser uma pessoa insensível Tipo assim Não, mas eu ajudo Porque eu quero e tal E eu não preciso receber nada em troca Não é isso o fato, gente Mas eu acho que é muito interessante E é muito bom você saber Se aquilo que você está tentando fazer Para ajudar uma causa Para ajudar alguma coisa Está tendo algum resultado Se realmente isso está fazendo diferença Sabe? É disso que eu estou falando Por exemplo Tem gente que vem aqui nos meus comentários Dizer assim Ah, porque você é só mais um mané Que fica fazendo vídeo inútil Para a internet Não sei o que lá Pois bem Talvez eu acabe soando um pouco Arrogante e prepotente No que eu vou dizer agora, gente Mas eu vou usar para um exemplo Vocês sabem por que Que eu continuo postando vídeos na internet? Sinceramente Por que eu não parei Com essa coisa de me filmar Editar Fazer upload Botar no YouTube Para vocês verem do outro lado? Pois bem Foi por uma razão muito simples Foi por eu não considerar Aquilo que eu faço aqui na internet Para todo mundo ver Uma coisa inútil Foi por perceber Que isso não era inútil No começo era só um hobby Era só uma brincadeira Mas com o tempo Eu percebi que não era uma coisa inútil Tipo assim Eu não considero inútil Aquilo que eu faço aqui na internet Quando eu recebo milhares E não é força de expressão Realmente Eu recebo milhares de mensagens Das pessoas Ao longo desses três anos Por e-mail Por inbox O que quer que seja Dizendo que de repente Alguma coisa que eu falei Aqui na internet Alguma coisa que eu abordei Independente da pessoa Concordar comigo ou não Fez com que ela se sentisse melhor Ou fez com que ela Mudasse alguma coisa Ou ajudou de alguma forma Eu não considero inútil Um guri de 15 anos Por exemplo Dizer por mensagem privada Que ele estava pensando Em se suicidar E ele não se matou Porque ele viu um vídeo meu Onde eu falei Que a vida valia mais Do que tudo isso Eu não considero inútil Uma pessoa mandar um e-mail Com fotos dela Muito gorda E depois um e-mail Com fotos dela Bem mais magra Dizendo que ela conseguiu Se estimular com algum vídeo meu Para poder eliminar seu peso Fazer uma reeducação alimentar E se sentir bem consigo mesmo Eu não vou considerar inútil O fato de uma senhora De seus quase 70 anos de idade Me mandar uma mensagem Dizendo que ela descobriu Os meus vídeos Por causa do neto dela E que hoje ela assiste E ela consegue Tirar tanta coisa de boa Ou pelo menos se divertir Com as coisas que eu digo aqui Eu não consigo considerar inútil Por exemplo E eu lembrei de uma coisa Muito foda agora Que vai ser difícil de falar Vou dizer para vocês Que eu não consigo considerar inútil Quando a mãe De uma menina Que via os meus vídeos Que é ex-assinante do meu canal Agora ex-assinante Me mandou um e-mail Me agradecendo Por ter feito companhia Para a filha dela Nos últimos dias Que ela estava no hospital Antes dessa menina De 14 anos Falecer De leucemia Porque ela via os meus vídeos No tablet E ela dizia Que eu fazia companhia Para ela Enquanto ela estava E ela dizia Que eu fazia companhia Para ela No hospital Enquanto ela tentava Se recuperar E sei lá Muitas vezes Ela ria um pouco Se divertia Com as bobeiras Que eu falo Então só por isso Já valeu a pena Ter gravado Esse monte de vídeo E ter feito Um pouquinho De diferença Que seja na vida De uma outra pessoa Vocês me desculpem Um pouco pela choradeira Mas é que apesar De eu ser um cara Meio ogro Essas paradas Mexem comigo Sabe Perceber que algumas pessoas Conseguem tirar Uma parada Útil Sabe Dessas merda Que eu faço Não só Do que eu faço Mas tem tantas outras pessoas Que postam vídeos Na internet E que talvez Não percebam O tamanho Assim Da relevância Que elas podem ter Na vida De algumas pessoas Então entre várias Outras mensagens Assim que eu recebo Aqui pela internet E tal Me faz Questionar O quanto a gente Pode fazer diferença De uma forma Prática mesmo Na vida dos outros Na vida das pessoas De repente você não tem Que defender tantas causas Assim Mas procurar Uma forma de Atingir quem está A tua volta E fazer elas pensarem A respeito da vida Pensarem a respeito O que está acontecendo Com elas Desculpa se eu dei Uma viajada no vídeo Mas é por te lembrar Dessa parada Da menina Que viu os meus vídeos E que já não está Mais aqui com a gente Mexeu um pouco nele Então eu penso O que você Do outro lado Está esperando Para fazer a diferença De verdade De forma até mais local Entendeu Dentro do teu alcance Dentro do teu limite Se eu que sou um tiozinho Que trabalha pra caralho Não tem tanto tempo Assim Acho um tempinho Para fazer o mínimo Que eu posso Usando apenas palavras Uma câmera E a conexão Com a internet O que te impede De fazer muito mais Com as ferramentas Que talvez você tenha A tua disposição Do outro lado Use aquilo que você tem Explore Que você tem de verdade Você é muito mais Do que uma porra De uma imagem boba Compartilhada Numa rede social Você é muito mais Do que mais uma manifestação Organizada através do facebook Não vai aparecer Meia dúzia de gato pingado Reclamando o preço Da coxinha Na frente da lanchonete Você é Pode E deve Ser muito mais Do que mais uma nova Moda ativista Você é alguém Rodeado de várias Outras pessoas Da tua volta Como eu já disse antes Se você do outro lado Concorda ou discordo Que eu digo Não tem tanta relevância Desde que qualquer coisa Que eu tenha dito Tenha gravado Tenha que impedido A pensar um pouquinho mais A questionar A raciocinar A respeito de qualquer tema Que eu tenha abordado Buscar se informar mais Para poder conceber O seu próprio jeito de pensar Então meu amigo Vá em frente E faça o que você pode Com o que você tem Pense mais fora da caixa E comece a usar a internet Como ferramenta E não apenas Como uma via de De tráfego Para tudo aquilo Que você fala Ou para tudo aquilo Que dizem por aí Entendeu? Busque um pouquinho mais A tua independência De pensamento E siga adiante Tentando fazer Alguma coisa de boa Alguma coisa de útil Por você e pelos que estão A sua volta Dentro do seu alcance Bom galera Me desculpem aí Por ter começado o vídeo De uma forma E ter terminado de outra De repente ter viajado Um pouco na maionese Mas é que Quando eu comecei a lembrar Das coisas que as pessoas Me dizem na internet Bateu pesado Sabe? Foi meio foda Assim Eu acabei perdendo Um pouco o foco Mas de qualquer forma Obrigado por terem visto O meu vídeo Se você gostou Dê o seu like Compartilhe nas suas redes sociais Se você quiser Mostre para outras pessoas Se você não gostou Obrigado por ter visto Da mesma forma o vídeo Até aqui Mas também não perca Seu tempo falando besteira Aqui embaixo Porque eu vou te bloquear Sem pensar duas vezes E é troll? Bom amigo Se você é troll Paciência Sabe? Você faz parte da internet Está exercendo aí O seu direito de expressão também Mas Sei lá Por que você não tenta Faz alguma coisa de útil Com o tempo que você gasta Incomodando os outros De repente você pode ser O próximo grande revolucionário Valeu gente Um abraço E até a próxima